Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos contar aí a historinha do Mouly, The Mouly, ou a toperinha, ou como você queira dizer, a marmota marciana, o termômetro da missão Insight, que é a NASA, junto com a DLR, que é a agência espacial alemã, decidiram não mais fazer esforços para recuperar esse instrumento. Vamos entender tudo isso, vamos entender por que ele quebrou, o que aconteceu com ele. Na verdade, ele não quebrou, ele só não conseguiu fazer o objetivo dele, ou seja, vamos dar uma geral aí e falar um pouco sobre a toperinha marciana. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo lá esperando por vocês, tem as maquetes, as maquetes não, né? As impressões 3D, todas separadinhas, pull kits e tudo mais, então passe lá, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, e relevante que acontece no nosso universo, e é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre a missão Insight da NASA. A missão Insight da NASA pousou em Marte em 28 de fevereiro de 2018, isso mesmo, um pouso ali bem esperado, na verdade, uma missão muito esperada, uma missão que iria fazer ali várias medidas sobre a, vamos dizer assim, a estrutura interna de Marte. O objetivo da missão Insight era descobrir ou entender melhor como que é a estrutura interna do planeta Marte. Esse que é o grande objetivo da missão Insight. E como que ela faria isso? Ela faria isso, ou está fazendo isso, através de um sismômetro, que vai medindo ali os sismos, com isso você começa a ter uma ideia, de um termômetro, que iria medir o fluxo de calor que emana do núcleo até a superfície marciana. Isso aí também seria muito importante, essas medidas combinadas iam dar uma ideia de como que é a estrutura interna do planeta Marte, e de um sistema de medidas usando ondas de rádio, que através da variação da inclinação marciana, Marte tem uma pequena variação, um Hubble, como que a gente fala, ele fica, dá aquela bamboleadinha, e com essa pequena variação, os pesquisadores iriam ter ideia se o núcleo marciano é sólido ou líquido. Então, o objetivo da missão Insight era esse. O sismômetro, desde o momento que chegou lá, está funcionando muito bem, já registrou 480 sismos marcianos, ou martemotos, como a galera gosta de falar, Ah, eu esqueci de falar que ela também tem um sistema todo de uma estaçãozinha meteorológica, também é muito importante. E o outro instrumento que foi o seguinte a começar a ser usado pela missão Insight, foi o termômetro. O termômetro, na verdade, ele tem um nome muito mais complexo, ele se chama Heat Flow and Physical Properties Package. Ele recebe o nome de HP ao cubo, esse é o nome que você vai ver. Ele é um instrumento feito pela NASA em parceria com a DLR, com a Agência Espacial Alemã. E o objetivo é o seguinte, ele, na verdade, ele é um sistema de perfuração do solo. Ele tem cerca de 40 cm de comprimento, 2,7 cm de diâmetro. E ele tem que ser colocado a 3 metros de profundidade no solo marciano, porque na ponta dele tem os sensores de temperatura, e ele vai medir o fluxo de calor que é emanado do núcleo de Marte para a superfície. Ele começou a sua perfuração, porque ele tem que perfurar o solo marciano, no dia 29 de fevereiro de 2019. Ou seja, já está fazendo aí, vai fazer aí 2 anos que ele está nessa aí de perfurar o solo marciano. O grande problema desse instrumento, que ele é chamado demoule, tá? E se a gente traduzir aqui para o português, a gente pode chamar de marmota, ou de topeira, vamos chamar de topeirinha, topeirinha marciana, tá? Então a topeirinha marciana, ela se auto, vamos dizer assim, ela tem um sistema de auto-martelamento, não sei se é bem o termo para falar, mas ela não precisa de nada pressionando ela, nem batendo nela, para ela ir perfurando o solo. Tudo isso foi testado aqui na Terra, tudo mais, e começou então a perfuração do solo marciano. Logo que ela começou a perfurar o solo marciano, os pesquisadores começaram a encontrar vários problemas. O primeiro problema foi que ela começou a perfurar, e ela perfurava e voltava. Então, com certeza, ela deve ter batido em algum tipo de rocha mais dura que está ali na subsuperfície marciana. Então ela ia furando, batia e voltava, tá? Aí os pesquisadores resolveram pegar ela e fazer o furo assim, entrar meio de lado, para ver se eles escapavam dessa rocha mais dura. Conseguiram. Ela começou a perfurar, começou a ir bem e tal, de repente ela parou. Ela não perfurava mais. Os pesquisadores, os técnicos, os engenheiros da NASA aqui na Terra, eles têm um local onde eles fazem as simulações, e eles perceberam que estava faltando fricção para que ela pudesse continuar. Porque a ideia qual que era? À medida que ela ia perfurando, o buraco ia desmanchando atrás dela, ia criando fricção, e com essa fricção ela conseguiria perfurar mais e chegar até os 3 metros. Só que ela parou, ela não perfurava mais. Os engenheiros falaram, está faltando fricção. E aí, pessoal, começou uma série de tentativas de fazer essa tuperinha voltar a perfurar o solo marciano. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando aí várias etapas disso, tudo que os engenheiros tentaram fazer, os testes que eles tentaram fazer, e nada dava certo, nada deu certo. Eles tentaram fazer coisas, assim, bem interessantes até. A Insight, ela tem tipo um instrumento para coletar, né? Para cavar ali e tudo mais. Um scoop, que a gente chama. E eles tentaram colocar esse scoop, apoiando ela para ver se ela furava. tentaram pegar esse scoop e bater nela, martelar ela de verdade para ver se ela ia. Tentaram tirar e colocar ela várias vezes para ver se ela conseguia. E nada, ela não consegue perfurar o solo marciano de jeito nenhum. A última tentativa foram 500 marteladas que eles deram na toperinha para ver se ela ia, para ver se ela deslanchava e furava. e ela não conseguiu perfurar nada. Ela não conseguiu avançar mais do que poucos centímetros na subsuperfície marciana. E aí, no dia 9 de janeiro de 2021, os pesquisadores, os técnicos, os engenheiros decidiram desistir. A NASA e a DLR não vão mais mexer com a toperinha. Não vão mais medir a temperatura. Ela vai medir a temperatura? Vai. Ela vai medir a temperatura ali na superfície, mas os técnicos da própria DLR, da agência espacial alemã, falaram, cara, isso aí não vai adiantar de nada, não é a missão dela e tal. Então, vamos dizer assim, a missão dela foi encerrada. Não vão mais tentar mexer com a topeira. Não vão tentar fazer mais nada. E por que isso? Tem vários motivos. Dois principais são os seguintes. Primeiro, eles podem danificar outras coisas da Insight que estão funcionando bem. Porque eles estão começando a mexer ali com o equipamento de uma maneira que ele não foi programado para mexer. Então, numa dessa, pode arrebentar um cabo, pode fazer qualquer coisa. Lembre-se que a Insight está lá em Marte. Nós não estamos lá. Não tem ninguém lá para tentar arrumar ela. Então, um dos motivos é esse. E outro é o tempo também. O tempo que se gasta tentando recuperar um equipamento que está aí mesmo, praticamente que não dá mais para fazer nada, é um tempo que você poderia estar dedicando ao sismômetro, ao experimento de ondas de rádio, a outros experimentos que a Insight pode fazer. Então, em decisão conjunta da NASA com a DLR, eles desistiram. Acabou para a topeirinha marciana em Marte. Ela não vai cumprir a missão dela. Bem, os pesquisadores falaram que... Aí tem os dois lados, né? Vamos falar aqui os dois lados. Uma parte dos pesquisadores falaram que tudo bem, que aprendeu muita coisa, porque nós descobrimos que o solo marciano é muito mais complexo do que a gente pensa. Nós conseguimos mexer com o braço robótico ali com uma certa habilidade que a gente não estava treinado. Então, isso aí foi até legal para a gente treinar, trabalhar com o braço robótico de uma maneira. Foi o lance de pensar aí em soluções rápidas para o problema da topeirinha. Foi legal também. Mas, por outro lado, tem os pesquisadores, principalmente os da DLR, que trabalharam anos e anos no desenvolvimento desse sensor. E esse sensor não vai ter utilidade, não vai ser usado em Marte. Então, isso aí, para o pessoal, principalmente da DLR, foi muito frustrante, muito frustrante mesmo. Para o pessoal da NASA, eles tentaram ainda dar uma, né, passar um pano ali e falar, ó, nós aprendemos bastante coisa e vamos usar esses ensinamentos aí em missões futuras. Bem, então a topeirinha foi cancelada, não vão mais tentar mexer com ela, mas a missão Insight como um todo, ela ganhou uma extensão. Ela vai trabalhar até dezembro de 2022, em Marte. E isso é muito legal. Por quê? Porque o sismômetro está registrando muito sismo em Marte. E o equipamento de ondas de rádio que eu falei vai começar a trabalhar também para poder detectar essa variação e, com isso, ver se o núcleo de Marte é líquido ou é sólido. Então, com essas informações aí, nós já vamos ter uma caracterização muito boa do interior marciano. Óbvio que seria mais completa se a topeirinha estivesse funcionando, mas não vai dar. Tudo isso mostra que, embora a gente conheça Marte bem, porque tem muita sonda lá, tem rovers e tudo mais, Marte é um lugar complicado, cara. É complexo. É que a gente não sabe, a gente não conhece o terreno como um todo. E igualzinho aqui na Terra, às vezes você fura num lugar, a rocha ali, ela é tranquila para você perfurar, e metros do lado dela, metros para frente dela ou atrás dela, a rocha é completamente diferente. Você não consegue fazer uma perfuração. Isso acontece aqui na Terra. Por que não iria acontecer em Marte? Óbvio que acontece lá em Marte também. Então, os pesquisadores pensavam que o solo ali embaixo seria um pouco mais homogêneo e aí não teria problema nenhum, porque era justamente como eles pensavam. e por isso, até que eles pousaram lá na planície, né, porque eles conheciam melhor como que era ali toda a situação, mas tem essas heterogeneidades, tá? Então, foi a falta de fricção ali que fez com que ela não conseguisse mais perfurar. Eles tentaram jogar pedra, tentaram empurrar ela, tentaram bater nela, e nada. Ela não consegue seguir o seu trabalho, lembrando, né, que ela teria que perfurar três metros. E aí entra até uma coisa interessante. Imagina que a gente quer procurar água em Marte, que está mais profunda, sei lá, 20 metros, 30 metros de profundidade. Hoje, a gente não consegue perfurar três. Na verdade, a gente não consegue perfurar mais do que 50 centímetros. Nenhum metro a gente perfurou. Ela perfurou pouquíssimos centímetros. Agora, imagina quando a gente tiver que perfurar para procurar água. Então, é muito complicado. Pessoal, a gente fala muito de Marte, todo mundo acha que a coisa mais simples do mundo, mais fácil do mundo, é só ir ali e perfurar o solo marciano. Poxa, perfurar o solo, coisa que a gente faz aqui na Terra há muitos anos, não vamos conseguir fazer em Marte. Se você não conhecer o solo, você não faz. Por isso que aqui na Terra, antes de perfurar, a gente tem o trabalho de um geofísico. O geofísico passa ali e ele entende como que é a subsuperfície a determinadas profundidades, depende do seu alvo e com isso ele faz um estudo daquelas rochas e ele vai determinar o melhor lugar para você fazer a perfuração com o equipamento que você tem. Então, estamos precisando urgentemente de um geofísico em Marte. O problema é que tem pouco geofísico e eu, por exemplo, não vou para Marte. A não ser que me dope, enfim, vim na nave e me deixam lá, me acordem já lá, porque eu não vou ficar nessa viagem maluca aí de meses no espaço, não, mesmo porque eu nem subo em nave espacial. Mas, estão precisando de um geofísico urgente lá em Marte para resolver isso e esse é o grande problema, né? Óbvio que a missão tem muito aprendizado mesmo, o principal deles para mim é esse, né? É mostrar que o terreno marciano, ele é terrível, cara. Você não conhecer o terreno é de matar, então você não sabe aonde você tem que colocar, onde você tem que fazer as coisas e isso só com o grande conhecimento que nós vamos ter. Cada missão que é mandada para lá, cada rover que é mandado para lá, ajuda a gente a conhecer melhor o terreno marciano. Então, fica aí os nossos pêsames, fica aí a nossa homenagem à Toperinha que nos acompanhou durante dois anos, né? Eu falei muito dela, postei muita coisa dela nas minhas redes sociais, no blog, aqui em vídeo. Então, fica aí a tristeza de não termos a Toperinha funcionando, não vamos conhecer sobre a temperatura marciana e é um equipamento aí que infelizmente não funcionou da maneira que deveria funcionar. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, se você gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo, o canal, ganhar relevância, passem lá na spacetodaystore.com, meu curso de astronomia está aberto o tempo todo, então é só você entrar, vem estudar astronomia comigo da maneira correta, estou esperando você lá. Da minha edição, a última edição do meu podcast está aí para você ouvir, ouça, porque está realmente muito interessante também, e tem a comunidade do Sparkle também aí para você fazer parte. Beleza? tudo na descrição, não se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.